Bom dia, bom dia pessoal. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2016. Tava com saudade de ver minha cara, né? Tá bom. Galera, eu, como há poucos inscritos aí ou alguns não sabem, eu tô fazendo, tô sendo patrocinado aí pela Sontra, né? Que é uma empresa que disponibiliza de um aplicativo no qual você pode encontrar cargas diversas. E eu, a Sontra, fiz um contrato, eles tão me pagando aí uma quantiazinha significativa pra despesa da internet e alguns ajustes aí na câmera. Não, não é uma quantia enorme, não é uma coisinha suficiente pra pagar a internet. E eles tão fazendo aí uns ajustes do aplicativo e tal. E eu fiz um contrato, faço a propaganda pra eles, né? E eu queria pedir aí pra vocês aí nesse vídeo hoje, que a gente vai fazer, eles tão fazendo umas publicações boas aí na mídia, na TV e tudo mais. E eu queria pedir pra vocês aí dar uma olhada no aplicativo, assistir, pelo menos aqueles que gostam do canal, me assistem, dá uma força pra mim. Pra mim isso significa muito, me ajuda muito na despesa da internet, comprar cartão de memória pra guardar os vídeos, pendrive. Dá uma mãozinha aí, dá um assistindo aí, o vídeo tem 30 segundos aí, dá um curto, quem for possível aí. Entra no site da Sontra, entra no aplicativo, eu vou deixar aqui embaixo, você dá uma olhadinha ali na descrição, explicando tudo, como que funciona a Sontra, como que é. Isso é interessante, às vezes não basta você só ser um caminhoneiro, você tem que estar atualizado. Ali dá pra você saber os lugares que tem carga, que tem frete, os lugares que são bacanas, o valor dos fretes, as coisas. É bom, você tá por dentro, é interessante saber disso. E a Sontra aí, ela tá tendo um grande diferencial aí, embora você às vezes use outro aplicativo, os parceiros usam outro aplicativo aí pra procurar carga. Dá uma olhada na Sontra aí, vê o diferencial deles, vê se é interessante, entra no site, procura saber um pouquinho sobre o aplicativo e vocês vão gostar, viu? Eu fiz esse vídeo aí, vou colocar uma ediçãozinha do vídeo aí pra vocês verem aí, um pouquinho do aplicativo, pra vocês interagirem aí. Deixa eu encostar aqui, que eu vou no chaveiro, a gente já bate um papinho aí. Então, galerinha, queria que vocês dessem uma forcinha aí pra mim também, né? Nunca peço nada, nunca peço pra vocês curtir nada, assistir vídeo nenhum. Dá uma forcinha aí, assiste o comercialzinho da Sontra aí pra mim, ajuda bastante, quero que o pessoal conheça. Não é somente pra fazer a propaganda em si, eu quero que vocês dêem uma olhada no site, entra lá, dá uma opinião, conversa com o pessoal. Principalmente quem tá, assim, como se diz, procurando, usando o aplicativo em si, precisa disso aí. É legal, dá uma olhada, você fica por dentro do frete e pode baixar o aplicativo aí nos smartphones, em todas as plataformas aí. Dá uma olhadinha que vocês vão ver que é super interessante. E assiste o vídeo aí, curte o vídeo aí, dá uma fuçada aí, me ajuda aí. E pra mim fica bom, porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, unindo o útil ao agradável, né? Então fica bom. Ele fez um contrato aí, já faz um mês com a Sontra, né? E eles fazem um gerenciamento de carga. Embaixo, eu vou deixar no link ali, aqui embaixo na descrição, tudo mais ou menos um texto. Dá uma lidinha, quem principalmente usa. Quem não usa aí os filhos, pode passar pro pai, pro avô, pra quem tá na estrada, que trabalha. Ensina como que faz pra baixar, ensina como é que faz pra procurar carga. É muito interessante. Hoje em dia é difícil um caminhoneiro que não tem um smartphone, né? Então, dá uma olhadinha lá e procure um jeito de se integrar aí. Beleza, galera? Eu agradeço vocês aí, fico super contente, vocês estão me ajudando. E pra mim é muito importante, me ajuda. Não vai ser direto, é apenas esse momento aí pra vocês darem uma olhada. E gostaria de ver esse vídeo com bastante visualizações, hein? Ia ficar super contente aí, pra poder, de uma forma ou de outra, ajudar. E compartilha, ensina, mostra e veja ali a descrição, veja como é que você faz pra baixar o aplicativo. É ter um pouquinho da Sontra, mais ou menos, como que funciona. E é bem interessante o aplicativo. Tenho certeza que se você procura carga e acha carga no Brasil todinho aí, você vai conseguir alguma coisa através do aplicativo Sontra aí. Tá bom? Agradeço, galera. Obrigado, um bom dia. E espalhem, espalhem. Porque eu tenho certeza que aquele negócio de você procurar carga em janela de posto, em coisa lá dali, que tem 10, 15 pessoas em cima daquilo ali, por trás daquilo ali, tentando ganhar dinheiro, acabou. Agora você vai direto na fonte, é mais interessante, é mais fácil, é mais prático. A tecnologia tá aí pra ajudar. E com certeza você vai ter uma grande repercussão, assim, que eu digo, de achar a localização, procurar a carga. Veja aí, é fácil. Dá uma olhada, nem que seja por curiosidade. Você que precisa, principalmente o caminhoneiro autônomo, eles estão se integrando na empresa. Vamos fazer reportagem na Folha de São Paulo, vamos fazer reportagem na revista. Vai sair por tudo que é lugar. De repente até teu nome sai lá, viu? É, vai que você consiga fazer um contato legal com eles aí, dar uma opinião ou sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. Você pode aparecer aí também. E eu tenho certeza que eles estão trabalhando muito forte pra poder cada vez melhorar o aplicativo deles. E vai ser de super valor, de super utilidade pra você que precisa. É bom. Eu garanto pra você, quem precisa procurar carga, vai tá muito bem assessorado por eles aí. Existem sempre algumas coisas que tem que ser melhorada e eles estão sempre procurando o tempo todo melhorar isso. E a ideia é essa. Assiste o vídeo aí, assiste o comercialzinho, assiste, leia a descrição. E depois você me diz aí, o que vocês acharam? Eu acho interessante. Não adianta você só dirigir um caminhão e você não tá por dentro do que vale, onde tem mais frete, como que funciona. Você vai aprender. É uma coisa que dá pra você aprender também legal, entendeu? Passa pro seu avô, pro seu tio, pra sua mãe, pro seu sobrinho, pra quem você achar como que funciona o aplicativo. Tá bom, galera? Um abraço. Tudo bom? Conto com vocês aí, hein? Vamos visualizar o vídeo. Fui! Uma forma inovadora de encontrar fretes e caminhões desde seu celular ou computador em poucos minutos. Entre agora em www.sontracargo.com.br ou baixe o aplicativo em seu celular disponível para Android, iPhone e Windows Phone. Existem milhares de caminhoneiros e de fretes disponíveis em todas as regiões do Brasil. Digite as informações sobre o seu caminhão, local de origem e destino e encontre cargas disponíveis para o seu caminhão em segundos. Após realizar uma busca, vamos lhe informar de novos fretes iguais, através do e-mail, SMS e notificações em seu celular. A Sontracargo também fornece informações sobre o frete, como distância de percurso, os custos de combustível e pedágio, ajudando você a entender melhor o custo do transporte. Uma vez que você encontrou a carga, a Sontracargo enviará cargas para o seu retorno. Sontracargo é a melhor escolha para transportadoras e caminhoneiros economizar em tempo e custos. Sontracargo 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 Sontracargo